Fala aí galera, aqui quem falou o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Gears Tactics, um jogo daquele estilão XCOM tático, só que mais orientado pela história, né, do que por uma camada estratégica que exista no mapa, coisa do tipo, certo? Bom, como vocês podem ver, obviamente ele se passa aí dentro da franquia Gears, pra quem conhece, e, bom, vamos dar um novo jogo aqui e mostrar um pouco da gameplay pra vocês, beleza? Modo Herói, não possibilitará reiniciar missões ou voltar caso tenha erros, olha, como o jogo tá saindo agora, e pode ser que tenha algum bug, alguma coisa que trave a gameplay, vamos não fazer isso, porque o Iron Man pode às vezes até te custar o save, né, então, vamos lá, o jogo vai sair amanhã, viu pessoal, só pra avisar, na Steam. Após anos de uma guerra sem fim, a humanidade finalmente havia encontrado paz, até o dia da emergência, quando um novo e monstruoso inimigo, sombrio e selvagem, emergiu das profundezas e deixou nosso mundo em ruídas, nossas perdas foram grandes, nossa determinação é ainda maior. Amigos tirosianos, hoje, a coalizão dos governos ordenados, contra-ataca, essas malditas pistas, esses locustos, não avançarão mais. Eu, presidente, autorizei um ataque planetário completo do nosso arsenal de armas do Marcelo Daltona. A coalizão dos governos ordenados, contra-ataca, essas malditas pistas, esses locustos, não avançarão mais. A coalizão é grata pelos seus sagrados. Procedor, esse é o único lugar. Se anima, soldado. Se consegue sobreviver às merdas do Prescott, sobrevive a qualquer coisa. Ele tá torrando o mundo todo pra matar os grubos, sargento. Será que eu vou ver eles de novo? Eu não sei. Procurando abrigo? Chega aí, vai. Junte-se a nós. É melhor atender, hein? Dias. Ordens especiais, sargento. Vá ao escritório do General Beckett no Centro de Informações pra buscar um documento confidencial. Responda. Não, você errou o guia. Eu só comando a oficina. Você tem suas ordens. Controle desligando. Deixa eu adivinhar. Você também vem junto. Bom, já que insiste. Acho que vamos ter que seguir a pé. O 6C tá logo ali. Certo, galera. Vamos então mostrar como são as mecânicas do jogo, tutorial e tudo mais. Bora. Certo. Vamos dar aquela giradinha. Procura cobertura, Dias. Você esqueceu como luta na oficina? É, deve ser. Certo. Vamos lá, gente, para a cobertura. Vamos lá, então, para cá. Beleza. Vamos atirar no bicho. E... Tem ali... Eu acho que ele não tem... Não, tem chance de acerto, né? 55% de chance de acerto crítico, 230 de dano, 460, né? Vamos. Pronto. Pronto. Vamos atirar no outro. Olha que legal como ele vai quebrando a cobertura. Droga. O grube tá escondido. Temos que flanquear. Entendido. Indo para a posição. É um alvo fácil, agora. Planqueado. Então, tá, ó. Aperte R para ativar ou desativar o bagulho, né? R é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, cálculo básico. Ok. Vamos desligar, porque eu acho que não precisa. Deve ter ficado no buraco, grube. Certo. A maioria das habilidades como movimentar-se, atirar, requer ações. Umas habilidades podem percorrer uma... Tá, uma distância bem longa. Ah, tá vendo? Uma ação, três ações, né? Então, depende de quanto que a gente vai gastar. Beleza, nós temos três ações aqui. Para a gente, acaba com os grubes para a gente ir para o C&C. Ah, essa vai ser moleza. Fazer aqui, ó. Vai gastar, deixa eu ver. Pelo que eu entendi, só andar e serrar são duas ações. Por isso que tá custando um, tá vendo? Se eu fosse ser andar e serrar lá longe, então ia custar mais. Beleza. Vamos lá. Serrar o bicho, ainda tem uma ação. Então. Eita, nós. E agora, posso... Não, né? Eu acho que eu tenho que... Tentar flanquear ele. Eu tenho duas ações, Nael. Eu acho que eu posso vir aqui pelo canto, ó. Tá vendo? Tenta dar um tiro final nele. Bom, o dano deu. Só que, né? Vamos lá. Sai da frente, cuzões. Olha a baioneta. Beleza. Vamos nessa. Você tem nome, soldado? Redburn. Cid Redburn. Me fala uma coisa, Cid Redburn. Você sabe muito bem para onde está indo. Então, por que eu estou aqui? Acho que alguém lá em cima gosta de você, sargento. Tá, que eu ia imediatamente chegar perto, hein? Boa informação. Bora. Certo. Vou movimentar aqui e pegar cover. Não sei se ajuda muito ter cover, né? Contra um bicho desse, mas... Bora. Patrulha. O famoso Overwatch. Vou fazer aqui. Ótimo. Eu vou cobrir o outro lado. Alvo detectado. Vou vigiar desse ângulo. Quem passar aqui já sabe, né? Procurando groups agora. Proveu só. Olha que da hora. Ah, passou. Caralho, ele tirou no próprio bagulho. Certo. Desativa a patrulha deles para eu ir. Um tiro debilitante. Vamos lá. Disparo. Interrompe a patrulha dos inimigos. Já são um. Tempo para que cagar. Oito turnos, né? Então... Nail. Não dá para fazer no outro, não? Aqui não. Bom. Vai lá. Desativa a patrulha deles para eu ir. Agora, movimenta de novo. Hum... Tem que desligar dos dois, entendi. Mas ele vai passar, vai levar uma porrada, velho. Tá. Mata aí. Beleza. Atira no bicho. Ah, faz sentido. Abaixo confirmado. Indo para o droga. Inimigos podem ser derrubados quando a saúde deles se esgota. Aumenta a humanidade até o inimigo para derrubá-lo. Fará com que ela o execute. Executar inimigos derrubados concede um bônus de ação. Hum... Esses aqui, ó. Tá vendo? Então, esse carinha aqui, ó. Execução. Eu vou chegar lá e vou gastar toda a minha ação. Só que... Eu vou recuperar, pelo visto. Nossa, esse braço aqui soltou sozinho. Uma visão dessas deixa qualquer guia inspirado. Tenho uma coisa especial para aquele drone. Você ganhou a ação. Que da hora. Beleza, beleza. Mais inimigos. Certo. Precisa carregar. Esse documento seja importante mesmo. Não é para a gente, sargento. Vamos para o C&C, senão vamos fritar. Certo. Tem três aqui. A gente tem a visão do bichinho. Beleza. O que eu posso fazer? Eu tenho dois pontos de ação. Teoria, eu posso ir para lá. Tentar dar um overwatch. Certo. E... Eita. O bagulho está ligado. Maravilha. Tá, se eles chegarem mais perto, a gente retira. Beleza. E vamos lá. Nossa. Execução, mais uma ação. Mas assim, né? Será que faz diferença? Nesse estado? Uma coisa. Reload. Eu vou ficar sem cover. Mas eu vou ajudar ali a fechar esse negócio, né? Os que passarem, pelo menos. A gente vai fechar aqui. Vamos ver. Algum dano passou, né? O que tem esse negócio? Vamos botar pra fuder. Ah, olha só. Mesmo que eu vá pra frente pra bater nele, não vai. Tem que atirar no bicho. Que triste. Balas acabando. Oh, véia. Acerta aí, rapaz. Merda. A arma secou. Bora recarregar. Bora. Sim. Três de quatro tiros. Tá bom. Não tá bom, mas... Tá bom. Trupes em movimento. Mais bicho, rapaz. Armas prontas. Ah, tem uma ação só. Então, pratui aí. Quem passar aí, manda ver. Certo. Eu tenho três ações. Eu posso dar um tiro. Esse tá mais perto. Já é menos um. Aí eu posso... Recarregar. E dar o over. E aí se chega alguma coisa perto aqui, ele já sabe, né? Rapaz. Não sei se era pra você ter, né? Tirado ali, mas... Pronto pro combate. É possível isso? Também não. Bom saber. Bom saber. área limpa. Pro C&C. Caramba. Vamos lá. Caramba. Friendly Fire, rapaz. Cuidado. Ah, vamos lá. A gente tem que vir pra cá, hein? Aparentemente, vai ter mais zoíra. Peraí, eu acho que... Eu não sei se eu tenho que só sentar aqui no meio, ou o que tem que acontecer. Vamos ver. Porque só é isso. O que a gente tá procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles. Mas que porra é essa? Tem tempo pra ler isso depois. A gente vai fazer um passeio e tanto. Não. Já falei pro Prescott. Não faço mais essas merdas. Hora de ir. Não dá pra se esconder na oficina pra sempre, Dias. Vai! O martelo tá vindo rápido. Vamos voltar pro APC. Merda! O River trouxe reforços. Aí vem eles. Wretches! Não temos tempo pra isso. Usa uma granada e acaba com eles. Com prazer. Certo. Pelo visto. A gente vai ter que matar tudo uma vez. Bora! Certo. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem aquela habilidade da... Posicionar coisa. Você também tem uma habilidade de granada, né? A gente pode, em teoria, usar essa habilidade de granada. Vamos ver se dá pra usar daqui de trás. Lançar granada. Steam. Lança uma granada de regeneração. Regenera e reanima as unidades. Ah! Pera! Quase que eu curo os malucos. Beleza. Vamos não curar os malucos. Acho que é uma boa ideia, né? Pega aí. Fica de zoio. Olha que trollagem. Então, quando você sai... Olha só. Quando você sai, você... Interessante. Você aparece, assim, fisicamente. Uau. Nossa! O tiro impediu o movimento da unidade. Vocês viram aquilo? Ele veio... Levou tanto tiro que ele voltou pra trás e ficou lá parado. Que da hora. Que diferente, né? Mas que da hora. Dá pra simplesmente montar esse bicho? Dá. Tô quase impressionado. Certo. Se quiser focar muito... Pode deixar. Não é fazer uma trap aqui? Dá. Dá. Vamos ver se eles vão passar aqui. Certo. Aqui nós temos um problema. Hum. Sobrar um ponto. Tá. Vai gastar um ponto. Não é que vai sobrar um ponto. Vai gastar um ponto. Dá pra vir até aqui, ó. Felizmente, a execução não é uma opção agora. Eu... Deixa eu ver. É. Se acertar, mata, né? Vamos ver. Ah, errei o alvo. Entra de novo. Pronto. Bora. Cara, a vida vai embora que nem água, né? Você tira o olho rapidinho e já era. E aí, olha. E aí, olha o contornado. Ótimo, a porra da rota turística. E aí, olha o contornado. Como é a jogada aqui? Vai pro cofre. Agora! O quê? Pirou de vez? Vai! É. 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 Puta, que pariu. Uma coisa hoje meto pro Prescott. Ele é meticuloso. Bora. Vamos dar um jeito de voltar. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que a gente pode fazer. Caixa de equipamento. Yes. Yes. Acho que o martelo do Prescott não adiantou. Certo. Vamos lá, então, tentar fazer alguma coisa em relação a esse negócio aí. Eu... Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Over. E por mais que eu queira ir lá pra frente, é aqui que eu posso ir, sem gastar todas as minhas ações. Vamos lá dar uma patrulha. Vamos ver como ele se sai. Tem Locusti vindo do chão. Tá, um deles foi impedido de se mover, pelo visto, mas eu não sei se foi o suficiente. Joga uma granada no buraco de emergência. Vão continuar saindo se não fechar. Acha que nunca havia um buraco de emergência, Sargento? Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa. Eu posso tentar flanquear aqui. Eu acho que daria pra dar um dano legal. Aqui lá também tá, né? Pra morrer. Eu posso fazer isso aí. Só que o problema é... Tá, eu preciso respirar ali do lado, né? Eu preciso ter condição de fazer alguma coisa. No caso... Meu Overwatch... Pera aí. Ah, eu gasto um, né? Tá. Eu vou vir aqui pro canto. Aliás, eu acho que... Tá bom aqui. E aí eu vou ver uma coisa. Matar não mata, infelizmente. Então a gente vai ter que fazer. Primeira coisa. Antes que eu esqueça. Taca ali. Pena que não dá dano naquele maluco também, né? Certo. E... Vamos lá. Mataria. Dá pra ele parar com a putaria. E agora... Deixa eu ver. Daria pra eu pegar ali. Ia ser kill. Você também iria dar kill? Dá, né? Você tem... Bom, vai lá. Temos um. Uhum. Dezoito por cento de chance de acerto. Tem duas... Eu posso tirar duas vezes, né? Vamos ver. Ah, quebrou a cover. Que da hora. Beleza, beleza. Noveiro. Vai, negaço. Tá, sobrou um maluco. Olha, a cover a gente tem, né? Então acho que não vai ficar... Hum, olha só. Maldito. Hora de brincar de exterminador. Que bicho maldito. Tá, por mais que eu queira pegar aqueles... Aquelas kills ali do lado. Hum... Bom, é de graça. Tem deslocamento. Pode mostrar a saída. Infelizmente, ele inspira os outros, né? Ele não inspira a si mesmo. Tá. Então, assim. Tem pouco que pode ser feito aqui. Além de simplesmente meter bala. E eu tô com essa arma. Vai com a outra. É, não fez muita coisa, pessoal. Eu vou... Vou me sujeitar a tomar porrada. Fazer o quê? Aí. Gostei de ver. Todo mundo fique esperto. Eu do nada. Eu do nada. Certo. Pronto. Então vai ter mais bicho. Grube no saco. Adiós. Apostos. A hora de mexer nesse jogo aqui. Overwatch é parte integral, né? Do momento, então... Muito bom. Muito bom. Muito ruim. Tô pronto pra isso. Tô pronto pra isso. Inimigo eliminado. Vai lá. Vamos lá, então. Em deslocamento. Ele aqui tá de boas. Vai. linda. Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto. Descansar. Mandou bem. Bom, eu sei que não tem ninguém, mas... Lá vem a bagunça. Vai que tem. Bora. Vamos que vamos. Beleza. Corre, velho. Corre, velho. Por que dar recompensas no pós-missão? Vamos ver o que isso vai acarretar agora. Não tem marcas de explosão. Não foi o martelo, não. Não, não foi. Isso foi o U-Kol. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.